Pessoal, essa aqui é a réplica da Nau Capitânia. Lembra que foi feita pelo ministro, na época, Rafael Greca, de Macedo? Foi gasto milhões aí pra fazer essa obra e no fim ela não teve navegabilidade, né? Ela não conseguiu, quase a derrubou. E aí trouxeram ela aí aos trancos e barrancos, pra cá, e ela ficou atracada aqui no museu. Aqui no Museu da Marinha, no Rio de Janeiro. Que vergonha, hein, seu Rafael Greca? Vou mostrar ela pra vocês. Aqui dentro, da Nau. Bom, eram rudimentares, né, na época, os meios de comoção. Lucros, privilégio e fé. Portugal, conquista do mar tenebroso. Na Nau Capitânia. Olha aí, ó. Então, fica aberta a visitação aqui. Devia ser tenso você navegar num equipamento desse na época, né? Vamos entrar aqui. Ó. Como que ela era dividida, né? Não sei se a gente vai ter acesso. Aqui é uma sala de higiene e lazer, pra época. E aqui era o timão, né? Quando ele controlava manualmente. Aqui tinha uma área de alimentação. Era bem rudimentar mesmo. Espaço. Vai subir. Vai. Vamos ver, ó. Lá na frente é a proa. Vamos subir aqui na polpa. Tem esse formato aqui, em curvatura. Olha aí. Aí aqui você tem, na polpa, você tem algumas salas aqui. Deveria ser uma sala de comando. Suas funções aqui, a manipulação. Aqui são mais salas. Eles tinham alguns alojamentos aqui. Umas peças. Eles tinham na época. E aqui a polpa do navio. É bem desconfortável, ó. Aqui, a câmera do capitão. Ficava na polpa, lugar de honra do navio. Reservado ao santuário do navio. Chamado Pups. Que deu origem ao termo Popa. Estamos aí. Vamos subir aqui na polpa agora. Para acessá-lo. E aqui é a parte que não... Que a gente não tem acesso. Mas está aí. Bem mal feito. Olha. Desmontando tudo. Manual capitânia do Rafael Greco. Horrível. O pessoal não teve capacidade de fazer um... Muitos peixes ali, eu acho. Que legal. Bastante peixe ali. Porvinas. Bastantes... Bastante porvinas ali. Bem legal. Está aí. A vista do Museu da Marinha. Manual capitânia do Greco. O fim do erro. Está ali então. A nau capitânia do Greco. O que é 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 o que Obrigado.